Em tempos de crise, a garantia estendida da Zema é uma alternativa muito mais em conta do que as futuras despesas com assistência técnica. Celular, laptop, lavadora, refrigerador e televisão são alguns dos produtos mais vendidos com garantia estendida, além de outros tipos de eletrônicos. Mas o que é a garantia estendida da Zema? É uma modalidade de seguro, você fica tranquilo e sem preocupações. Você tem até dois anos adicionais de garantia. Se o produto não tiver conserto, você ganha um novinho. Solicite em todas as suas compras. Mais garantia, mais segurança. Então, ao comprar em uma loja Zema, consulte a lista de produtos elegíveis e compre sem preocupação.